Olá, eu sou Alexandre Matula e a partir de agora nós vamos acompanhar mais um Repórter Justiça. Nosso programa vai mostrar histórias do dia a dia e as leis sobre imóveis abandonados. Este é um problema para as cidades. O repórter Tiago Nolasco foi visitar alguns desses espaços. Confira! Isso é o que sobrou de um hospital. Era muito bom na época, era muito tranquilo. Agora que virou essa baderna, né? Mas era muito tranquilo aqui. Aqui era um hospital por nome de São Brás, eram algumas clínicas e que eu imagino que em razão de algum problema financeiro, alguma falência, eles encerraram as atividades, Tiago. Agora a realidade é muito diferente. O Alcino Marçal, presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Brasília, recebe muitas reclamações. A utilização disso aí para moradores de rua, para esconderijo de traficante, de uso de droga, porte de droga, essa coisa toda acontece. O prédio abandonado é de fácil acesso e fica numa área nobre da capital do país. Aqui dentro é possível notar que o espaço não recebe nenhum cuidado. O irmão é líder comunitário de uma quadra próxima e também relata o que é enfrentado pelos moradores. Moradores de rua, a questão dos focos de Aedes aegypti que tem no prédio, a questão da própria comunidade que se sente muito insegura em relação a transitar por aqui pela noite. Nós não temos iluminação, nós temos um prédio que está aberto. A gente está aqui diante da escola polivalente, que é uma escola de crianças, de jovens. Existe hoje um apelo dos pais em relação à questão da segurança dessas crianças que também transitam por aqui. Outra testemunha das dificuldades é a Miriam. Ela mora na região há mais de 20 anos. Quebrando os vidros lá em cima, os mendigos invadindo aqui, os próprios estudantes invadindo aqui. É muito perigoso? De muito. Cansei de ver os meninos sendo assaltados aqui. A comunidade reivindica a revitalização do espaço, né? Ou que seja, pelo menos, fiscalizado pelos órgãos do governo, a GFIS, para que não haja esse trânsito de pessoas aqui dentro e que não haja essa facilidade de moradia ou de utilização do espaço que está aqui ocioso, né, Thiago? E este não é um problema isolado. Basta rodar as cidades com um pouco mais de atenção para ver prédios antigos ou em construção que foram abandonados. Tem também os terrenos. Outro exemplo é este prédio em área comercial. O local só está limpo porque os moradores se uniram. Deve que fazer uma organização aqui para tirar um pouco do lixo. E o que a gente pode fazer, a gente fez. Pode fazer o bastante aqui, o necessário que precisava, né? A Nayar é a líder comunitária da região e conta que o espaço abandonado causa transtornos para toda a quadra. Tanto moradores como comerciantes são prejudicados. Inclusive tem muito rato, muita sujeira, muito transtorno. E aí, junto aos moradores de rua, que os próprios moradores vêm colocando para fora, quando eles começam a se depositar muito aqui no local, né, ficar parado muito aqui no local, eles põem para fora. Mas é um negócio perigoso porque nós temos, além da comunidade, né, a universidade aqui, então passa muito estudante, né, passa as próprias crianças aqui. Os moradores chegaram a pedir apoio do poder público. Aqui está amontoando muita sujeira, muito depósito de resto de material de construção, né, que até agora, há pouco tempo, ainda tem o resto aí, mas foi retirada agora essa semana. Então a gente precisa de uns contenhos, precisa de uma manutenção na área permanente, né, porque por mais que a gente fala, que a gente indica os moradores, que a gente esteja colocando, mas sempre continua ocorrendo, né. O poder público, ela tem, sim, que atuar nesse sentido. No mesmo momento em que ele faz, ele autoriza um alvará de construção, ele tem que acompanhar, né, a situação de cada imóvel em Brasília. E não se trata apenas de um problema de segurança. Prédios abandonados oferecem risco à saúde da população. Imóveis abandonados, imóveis fechados, nós estamos entrando. Por quê? Porque se num quarteirão tiver 100 residências, 99 fizeram o trabalho bem feito e livrar, eliminar todos os criadores do mosquito. E uma só, tiver fechada e não fizer, e tiver criadouro, e nós já temos a estatística, mais de 60% das casas que estão fechadas, que estão abandonadas, tem criadouro do mosquito. Uma só anula o trabalho de todas as outras que fizeram. Isso só é permitido por causa da medida provisória 712 de janeiro de 2016. A lei permite entrada forçada em imóveis públicos ou particulares que estejam em situação de abandono. Então, é evidente que isso é precedido de toda precaução, de todo cuidado. E nós estamos recomendando que entre sempre um grupo de pessoas, com a presença de um policial militar, de um policial do Exército, e faça um relatório circunstanciado de tudo que encontrou na casa, levando um chaveiro para abrir a porta, para entrar e para fechar, para não ter que arrombar a porta. Para falar sobre o tema, também fomos conversar com o urbanista Rogério Andrade. Ele relata os reflexos causados pelo abandono em qualquer cidade. Cada edifício, ele alimenta a cidade com vida urbana, com vida social, com trabalho. E o edifício abandonado, ao contrário, ele deteriora, ele gera um processo de deterioração, de perda da qualidade urbana no seu entorno. De acordo com o Código Civil, no artigo 1.276, o imóvel urbano que o proprietário abandonar, sem a intenção de conservar, poderá ser arrecadado como bem vago, depois de três anos e passar a propriedade do município ou Distrito Federal. O Código Civil Brasileiro, ele prevê a possibilidade de perda da propriedade em virtude de um abandono. Então, o Estado, ele poderá assumir a propriedade desse imóvel, caso ele esteja nessas circunstâncias. Então, as características de abandono desse imóvel vão, notadamente, refletir nessa perda da propriedade. Esse abandono do imóvel, geralmente, é configurado pela falta de exercício de posse no imóvel, seja pelo proprietário, seja por outra pessoa. Você deixar lixo acumulado, entulho, nesse imóvel, água parada, causando a proliferação de doenças. Deixar um edifício, por exemplo, em ruínas, poderá acabar causando o desabamento desse edifício. Então, deixar de pagar também os tributos do imóvel, também caracteriza esse abandono. O advogado Pedro Oliveira lembra ainda que qualquer imóvel tem uma função social. Esse princípio da função social da propriedade, ele tem exatamente essa natureza, que todo proprietário tem que cuidar e conservar esse imóvel, né? Sob pena de serem aplicadas medidas desfavoráveis a esse proprietário. Conheça no próximo bloco um prédio de 14 andares abandonado.